A Libra é uma liga, mas que não é a liga, porque nós não temos uma única liga no futebol brasileiro. O que é a liga hoje, para quem está nos assistindo em casa, e o que é a Libra hoje? Não temos ainda, só para fazer a ressalva de sempre. A Libra, na verdade, ela começa originalmente com todos os clubes, com 40 clubes, 20 de Série A, 20 de Série B. Em um determinado momento, não há um consenso sobre as atribuições de algumas decisões que precisavam ser feitas. E naquele momento de divergência, um determinado grupo resolve refletir sobre caminhos alternativos. Absolutamente natural, João. Isso aconteceu em todas as formações de liga. Algumas foram, inclusive, dramáticas. A gente tende a olhar para o produto pronto, mas a gente esquece de entender e estudar a trajetória. Então, quando a gente pega as grandes ligas do mundo, a Premier League, sofreu ali uma série de problemas para ser o que ela é hoje. Desafios enormes. A Liga Espanhola, que é um grande exemplo para nós também, a La Liga, teve decreto real para acontecer. A própria NFL, como liga, não é um futebol, mas é um futebol americano, passou também por dinâmicas, enfim. Medidas de Richard Nixon, presidente americano, para tomar decisões em cima da junção das ligas. Então, todos saíram com blocos e chegaram a um bom final. Por isso que eu acho que eu sou um otimista nesse sentido, vendo e prevendo que a gente vai chegar. Então, houve uma cisão, houve um grupo que se dirigiu para um caminho alternativo. Com muito respeito, eu acho que os clubes se respeitam, eles são adversários em campo, mas são clubes que convivem externamente muito bem. Principalmente por conta da CBF, que tem uma série de agendas onde todos os clubes estão juntos. E ali eles fizeram um caminho, a Liga Forte, naquele momento, criou o seu próprio caminho. Depois chegou a um grupo de investidores, se fortaleceu de fato como um bloco. E nós seguimos um outro caminho. Então, a Libra hoje, ela representa um conjunto de clubes, um conjunto de clubes muito importantes no país. E esse conjunto de clubes fez a sua negociação, achou o caminho da negociação comercial e não da negociação com o investidor. Embora a gente consiga manter a conversa com os investidores hoje muito ativa e muito relevante. Mas o caminho decidido por nós foi o caminho da negociação de mídia, num primeiro momento, para depois retomar o que seria com os investidores. Então, é um bloco, é um bloco comercial e é um bloco hoje ativo que passa a ter uma agenda prevalente, buscando também a conversa com a Liga Forte União, que reúne os demais clubes e com os quais a gente tem que ter uma certa conversa em andamento o tempo inteiro, para que a gente possa encontrar soluções para formar a tal da Liga, que aí sim seria uma Liga com todos, que organiza o desporto e organiza todas as questões de ativos de mídia, tudo aquilo que envelopa o produto do futebol. Então, é um bloco, é um bloco.